Vamos lá gente, voltando o episódio Quando tiver mais seguidores eu faço uma selfie, o que? Tabaca Ô amigão, ô pai, ô meu bó Ô pai do Butters, como vai? Quer tirar a fotinha? Ah, alô novato, espero que você seja melhor em evitar problemas do que o meu filhinho Butters Tá, mas você não quer tirar foto? Pô Tá bom, eu vou lutar Opa Deixa eu ver se a mãe do... Ué, por favor Se tem tempo de limpar, você tem tempo de esfragar a louça obsessivamente até que suas mãos fiquem esfoladas Que isso, mano? Bagulho medonho que ela disse Meu Deus Ai, eu não posso tacar, ô, eu posso, peraí Sei como tacar a bombinha? Não Que bosta Eu não tenho É um fogo de artifíciozinha Acho que eu vou desbloquear mais pra frente Vamos lá Ô Pera que? Eu não preciso atenção Mano Que cofre é esse? Ah, trancado Vou de tecido Não lembro pra que isso serve Tentadura é gozinha Ah, da avó do Butters Essa velha é chata Tá, dane-se isso aqui Dá o motivo que eu queria Caralho, que design diferente A porta do cara é aqui Simbora Tu também não vai, né? Ah, desculpa Eu não sigo qualquer Um das redes sociais Ah, o retorno do rei Que maluco chato Uh, tinha um Pokémon Não dá pra pegar? Ainda não, né? Ô, cara, aí Comando Tá aberto Peraí, essa tiazinha Uma selfie? Claro, vamos lá Bora Uhul Aí, mais um seguidor Valeu, boa Ah, não Aqui eu já vim, mano Tô perdidão Peraí Ah, eu tenho que escolher Mais muitos seguidores Caralho, até que eu sou Eu tenho dois seguidores Uhul Ué Será que agora Acho que agora somos amigos Somos, somos Isso aí Deixa eu ver se esse cara É, temos muitos seguidores E como Podemos fazer uma selfie Que isso, mano Cara, vocês já tem o que? Dois amigos cada um? Nada mal, mandão Você tá arranjando seguidores Bem rápido Continue assim Ainda não consigo falar Com alguns amigos do Gostinem Você devia ver O que tá acontecendo Oh, meu Deus Tá Falei com o Super Craig Na casa dele Onde é a casa dele? Aqui Como é que eu marco? Não Acho que não tem como marcar Só ir pela esquerda Tô caindo na casa dele Ih, rapaz Certo Oh, meu Deus Ah, tá Tem um mapa rápido É fácil Cuidado, modão Eles são sessionistas Esses são os seres mais viso malvados Que os super-heróis conhecem E são idiotas Vocês sabem que a mãe do Kayfri Tem os melhores peitos Cara, para de falar Os sessionistas são muito poderosos Pra você, novato Continua andando Nem olha pra ele Ei, olha aquele mulequinha idiota Não tô nem olhando É bom dar o fora daqui, idiota Ah, tem que saber Ih, rapaz Acho que era o melhor Eu ter feito isso mesmo Agora, olha isso, véio É, eu tô passando reto, viu? Ninguém me viu Esse eu aprendi com o Usher, puta Ah, tá Vou te dar uma surra E depois vou dar uma surra Nesse seu sapo Otário Sapos não têm bundas Eles têm cloacas Coaca, mano Que isso Meu cara também é muito nerd, mano Vamos lá Não dá pra resolver Na conversa? Salve a boca, fracote É isso aí Foi incrível Pra uns merdas do quarto ano Até que vocês dão um caldo Eca, que nojo Você encurralou ele O opressor acabou oprimido Ainda sou o opressor Ok, quem é o próximo alvo Da minha fúria desenfreada Feitinho Ah, monguei, monguei Por favor, não morre Novato O jogo tá virando Cala a banca, pirralho Não dá pra não bater em moleques do quarto ano Aguenta aí, novato Caralho, mas não usa minha ult nesse, otário Agora que eu te levo um pau, mano Você é rápido, hein, filho da puta Rápido, né, que tá morto, tá Uau, você venceu mesmo Você me salvou A zoeira começa em casa Eu culpo os pais Você quer tirar uma selfie comigo? Bora Fazer uma careta com ele Eu vou peidar Vem você derrotar essa sexta anista Foi muito legal Que sabe um dia eu fico forte como você Oi Meu nome é Tony Boo Boo E eu sou a beaute queen, b**** Eu sou a beaute E eu não dou duas vezes Ajude o Jimmy a terminar aquele projetão Daí sim tiramos uma selfie Aposto que essa semana será Pode ajudar o Jimmy com o projetinho dele primeiro? Oh, meu Deus Caralho, tem um título em todo lugar ią-ti-la Eu pois enfim Depois de deixar nossa fé Porque nossa fé A gente faz nos uns corretos Vem, você passa a ver Como é que o João Tem um dos aqui Liberdade Você é claro que você vai chegar em Fortaleza do Soledad do Supercrack Você é claro que você é um dia Eu acho que você é um dia Eu acho que você é um dia Eu quero ir dizer Eu quero estar Eu não vou sair Eu quero ir dizer No drone, mano. Renvado, parece que você alcançou o limite do universo conhecido. Além daí, estão os confins do espaço-tempo. Oh, meu Deus. Peraí, mas eu tô aqui. Não, não. Aqui é o mapa. Mapa rápido. É que botão? Aqui. Ah, é aqui, pô. Saudações, cidadão. Sou eu, Super Craig. Desculpe, mas eu não posso resolver o problema de ninguém agora. O Super Craig perdeu seu porquinho da Índia. Fala pra Guaxinim que não vou brincar até achar o Stripe. Ele não é um porquinho da Índia comum. Ele é meu e do meu ex-namorado. É isso mesmo. O Super Craig é gay. Aposto que o Stripe tá no porão de novo. É melhor a gente começar pelo porão. Foi lá que eu vi ele pela última vez. É isso, deixa eu te roubar um pouquinho. Que bonito, mano. Opa. Tá, bora. Eu vou ficar na escada pra não deixar ele fugir. Você faz o resto. Ah, é isso aí que eu queria te bloquear. Ah, legal. Pode ser que isso ajude. De nada. Olha, ele tá ali. Na ventilação. Lá em cima. Peraí. Não. Mas eu tô com a bombinha. Não. Meu Deus. Ah, é quadrado. Faz de novo. Quebrar coisa que eu lembro. Manda mais um. Eu não lembro que você faz isso daí. Nossa, lá vai ele. Manda, derrubei um hamster. Siga aquele porquinho da Índia. Que maldade. Rápido, bate na caixa com esse treco. Nossa, não. Isso vai dar merda. Foi um vídeo difícil, caralho. Bate nesse porquinho. Não vai dar muito certo. Ai, merda. Não tô acreditando que você fez isso. Você é tão bom nisso. Tira essa qual. Deve ter precisado de muita habilidade pra eles. O... É, Stripe. Foi resgate tanto. Mas eu não fiz isso sozinho. Devemos tudo ao mundão e seu cu sinistro. Seu cu sinistro. Você conseguiu, novato. Pode contar com o Super Craig se precisar de ajuda. Sim. Bora. Ah, sim. Que eu não quero uma selfie com um crag de aço. Uhul! Até mais, Buzanfa. Não, Jesus. Fala, me. Ei, você. Você é amigo do Craig? Você está procurando ele? Eu? Digamos que eu sou um colecionador de arte especializado em uma forma de arte deliciosamente moderna e extremamente confusa conhecida como o Yaoi. Louco, não é? Mas essas coisas valem uma fortuna pro comprador certo. Se encontrar algum desses nas suas aventuras, traga pra mim. Eu vou te dar ótimas recompensas. Vou encontrar peças novas. Eu vou encontrar peças no jogo. Eu não sei quem eu ter medo do que fazer. Um... Eu vou te dar um pouco de impunção. Eu vou te dar um pouco de propunção. Um... 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 Doce vou te dar um pouco? Um... Eu vou te dar um pouco de impunção. Eu vou te dar um pouco de impunção. Um... O fogo não explode? Ah, tá. Munguei. Tá, eu tenho... Oh meu Deus, então como é que eu vou? Eu tenho... Ah, a casa do Butters. Tá. Acho que eu não tinha para onde eu ir. Para, novato, para. Tá vendo aqueles bloquinhos vermelhos de Lego? Aquilo é lava. Se tentar atravessar a lava, você morre. Nem toca nela. Peraí, isso não faz sentido. Quem colocaria lava ali? Toma essa, amigos, Gostinim. Perfeito caos. É isso aí, Gostinim. Eu espalhei lava estrategicamente por toda a cidade. Não posso facilitar muito pra você. Que graça teria um mundo sem um pouco de... Caos. Ha, 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 ha. Ok, pode desligar. A gente ganha do caos quando for a hora. Por enquanto, vamos manter o foco no objetivo. Câmbio, desligo. Eu lembro, o safado tá lá pra cima. Lá no canto superior da direita do mapa. Naquele... Parece lá um... Parece um shopping, sei lá. Não. Ué. Como que eu vou pra lá? Rapaz, peraí, eu buguei. Deixa eu lutear aqui então, dane-se. Eu tô aqui mesmo. Ah, é aqui que ele... Peraí, não consegui entender o negócio. Ah não, tá. Esse cara não é o cadeirante. Eu tô confuso. Tô pensando no time. Eu queria saber como é que é a casa do time. Nunca vi. Será que tem o... Tem um andarzinho pra escadeira de rodas? Esse cara, ele consegue descer a escada. Vamos lá. Uh, dificuldade 4. Bora. Tem que ver se é hardcore. Tem que ver se é hardcore. Ah, beleza. Que isso, mano. Precisa do gás, velho. Que isso? Tá bugando até. Meu Deus. Suave, mano. Que é mestre em cagar. Feito de nível? Ah, ainda não. Tô fácil. Que porcaria de recompensa aqui. Tá, vamo lá. Agora vamos subir pra onde a gente tem que ir. Peguei. Acho que não tinha ido em algum lugar. Que pais deixam os filhos se vestirem assim? É, os meus, otário. Ahn... Ahn... Vou ter que passar pelos... Pelos caras mais velhos de novo. Pô, os caras da hit kill, mano. Bagulho absurdo. Chegou perto, eu morri. Deixa eu ver se ela tá aqui. Ele ainda tá aqui. Olha isso, velho. É, não sei. Os caras devem ter algum tipo de altismo. Esse eu aprendi com o Usher, putada. Isso aqui é a causa do Butters? Não. Ué, onde ele tá? A causa do Cartman. Vai ter bosta no chão. Seja quem for, também está deixando mensagens. Estou com medo que seja um admirador secreto. Você não vai me esquecer tão fácil assim. Achei que tinha algo entre a gente. Vou falar de você pro mundo, sua puta. Olha, tô de saco cheio de engolir sapo. Se esta noite você pegar quem anda riscando o carro da minha mulher, eu te sigo no Guaxingram. Acredite, vai ser bom pra você. Eu sou muito famoso aqui na cidade. Pô, tá bom. Porra, gostei da proposta. Algo me disse que é o Cartman, não sei por quê, mas... Ah, você chegou ao Palácio das Nuvens? O quartel general do Pivo Mana. Talvez você encontre ele lá dentro. Fita adesiva, não sei o que. Depois eu vou começar a produzir item, mas por enquanto... Ah, o judeu. Pô, meu Deus, só soro. Será que eu vou pintar o do... Olha se tem algum negócio escondido aqui. Possivelmente tenha. Porque na última conta eu lembro que eu explorei cada metro quadril do mapa. Tá, vamos lá. Puta, vai ser a irmã dele. Ah, não, pera. Desculpa garoto, mas meu problema é grande demais para um novato. Uns dias atrás, houve uma anomalia no universo. Outra versão de mim. O Pivo Mana de outra dimensão apareceu e está destruindo tudo por aqui. Agora ele está lá em cima no meu quarto. Acho que nada vai conseguir parar dele. Pera, que? Ah, é o Caio mesmo. Nossa, estamos mudando. Acho que é o banheiro. É, o banheiro é na mesma posição assim. Tá bom. Tá bom. Meu Deus. Não é possível. É o primo do Caio, mano. O que é o super-herói você quer ser? E eu disse, eu quero ser o Pivo Mana. Então ele disse, não, eu sou o Pivo Mana. E eu disse, por que não podemos ser juntos? Aí eu chamei a tia Shelly e disse pra ela que eu também queria ser o Pivo Mana. Daí ele foi obrigado a aceitar, porque eu sou um hóspede aqui. Não se lembra? Desculpe, eu do outro universo, mas você vai aprender o quanto dói brincar de super-herói. Novato, você precisa destruir o meu alto-herói. Ai, Deus. Nós vamos lutar? É isso aí. Se você quer tanto brincar, então vamos brincar de verdade. Está bem, então. Tudo para nos tornarmos ainda mais amigos. Prepare para a batalha, seu verme. Que dó desse moleque lá. Eu não tenho muita experiência com sparring. É uma luta sem contato, né? Não é treino, é porradaria. Sim, não vai enrolar. Eu esqueci meus equipamentos de segurança. Vai enrolar sim. Acaba com ele, novato. Primo, caiam. Podemos vencer se não juntarmos. Eu bem que queria, mas as regras do universo paralelo não permitem. Ah, vai ser o mesmo dano. Isso aqui vai dar mais. Não. Ei, cuidado para não acertar meus óculos. Minha nossa, tem muitas decisões nesse jogo, não é mesmo? Isso não foi muito forte, né? Eu não quero causar nenhum dano permanente. Ai, gente, tempo. Minha vertigem está começando a piorar. Estou cometendo porrada no cara. Tá, acho que o fluido do meu ouvido parece ter se estabilizado. O último golpe não valeu, né? Eu estava zonzo. Ah, isso fura. Isso é uma desculpinha de quem vem do outro universo. Puta que fora, o cara ficou... Ai, meu Deus, eu não achei que ia te acertar mesmo. Tem que usar especial. Calma aí, eu preciso de um tempo para usar minha bombinha. Não precisa usar a bombinha. Primo, caiam. Eu pedi tempo, mas você não me ouviu. Você sabe que a minha asma ataca quando eu fico agitado. Tá, acho que seria mais justo se eu tivesse um escudo. Algum escudo aí, tipo... Tipo, esse Sefer Torak significa muito para mim. Cara, o People Money é alienígena. Não tem nada de judeu no meio. Você não pode inventar poderes no meio de um combate. Eu não estou inventando nada. Tem isso no meio no universo alternativo. Ai, então vocês estão de sacanagem, né, velho? Ih! O cara tem armadura agora, é sério? Puta que parola... Espera aí, achei que esse turno era para ser meu, porque o Novato não esperou quando eu falei que queria um tempo, então era para ser meu turno agora. É sério? Que sacanagem! Caralho, que maluco chato. Eu já fiquei com ódio dele. Não estou mais com dó agora, estou com raiva. Caralho, que maluco chato. Meu Deus. É impossível, mano. Olha como eu ganhei, mano. Puta merda. O cara se fodeu muito. É, esse negócio de super-herói machuca, melhor eu voltar para o meu universo. Ah, você vai embora? Que merda, cara. É, eu vou voltar para o meu universo agora, Pipo, mano. Eu preciso colocar minha tiolote na orelha, porque ela ficou toda arranhada de tanto levar peido. Cara, não sei como te agradecer. De agora em diante, me chamas sempre que precisar. Ah, eu já estou farmando squad, mano. Nossa, é referência, né? É referência pura isso aqui. De muitas, muito... Do jogo anterior, do... Como é que fala? Dos episódios. O que é que é de quem? Ah, tá. É verdade. O irmão do Kai. É o Wyck, eu acho o nome dele. Quer selfie? Uhuuu! Tiraram foto. Eu quero tirar uma vozinha, não pode Ah, claro São só dois heróis passeando Um, isso ficou meio estranho Calutada de seguidor, mano Calutada popular no saltpark Peraí, agora eu vou pra onde? Vou ter que voltar pro covil do guaxinho Nada mal, novato, nada mal É assim que se consegue seguidores no Washington Você já tá pronto pro próximo nível Agora volta pro esconderijo Câmbio, desliga Oh, meu Deus Vai sim Foder, mãe Tendo confirmar com R2 Caralho, Fidget Spinner, mano Puta merda Ah, nossa, eu tenho um stunado Peraí Cada artefato tem um lugar para ser encaixado no seu corpo Equipa esse para aumentar seus atributos Nossa, aí Fez que me deu Nossa Isso aqui dá Dano Combate e repulsão Recuperação Suprema Uh, eu acho que é habilidade especial Será que é? Será que é? Não sei Provavelmente é bom Ah, eu tenho que ter poder alto pra enfrentar inimigos fortes O seu DNA tá se fodindo a ele Você vai encontrar mais artefatos nas suas aventuras de super-herói E pode até criar os seus Mas lembre-se Com grandes poderes Vem muitas gatinhas e grandes Tá bom Caso de qualquer momento Tá Ih, rapaz, sério? Puta merda Será que eu tô pronto? Os boneus O maluco lá é meio forte Sistema de viagem rápido Uh, isso é bom É o time Peraí, deixa eu ativar a bandeira Isso aí é pra eu me teleportar de um outro ponto Você encontrou a primeira estação de viagem rápida Procure as outras Elas vão facilitar a sua vida Uh, o que é ser gato na frente? Atrás do gato é a missão Aqui, bichano Aqui, bichano Bora, 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 bora Joga logo uma pedra nele Não, eu que vou jogar a pedra nele Peraí Que cura Joga uma bombinha em vez disso Nada disso Elas são caras Me dá a pedra Sua bicha Corre, acende essa coisa Não Aí, aquele moleque do primário de novo Tá bom, é hora de você aprender a lição Só vem, só vem Quem bate primeiro eu sei que tem a vantagem Ah, eu tô com o meu time, GG A gente vai mesmo pra cima dos cestamistas? Sem misericórdia, rapazes Roupas legais, idiotas Minha roupa é foda, mano Respeita Ok, vamos ver do que é capaz, novato Porra é Tudo combate causou Heróis sem vantagem Heróis inimigos são ajudados igualmente Mentor Inimigos sem vantagem Inimigos sem vantagem Excrema Que isso, mano Jogar heróis Eu vou deixar os caras Têm umas vantagens também Combate no mínimo que posso Certo Alguém me acorde quando for minha vez Isso vai deixar umas marcas Quem vou atormentar? Vai ser você! Que delícia, eu sei do que você gosta Pelo menos descer a porrada em vocês É bem terapêutico pra mim Pede pro seu namorado massagear isso aí Vai lá, otário Tá pegando fogo É minha vez agora Ah, beleza Que ele conseguiu mirar de cena Batei a boca Acho que deu merda Ah, é minha vez? Beleza Peraí, o que isso aqui faz? Isso aqui dá vida Isso aqui dá... Tá por isso que eu gostava do Caio Que absorve dano Caio absurdo Bloquei do Craig Olha Ei, vai se fuder Eu sou o Super Craig Estúpido Craig Eu mandei se fuder Peraí, o que isso faz? Esse golpe é ótimo Se ao menos você se esforçasse com a sua roupa Como fez com esse golpe Olha, cara Você teve sorte de eu aparecer Fazer isso aqui? Não, pera Ai, puta merda É, eu bem que imaginei Caralho O dano que dá Quando eu tô enojada Boa Cara, jogou mijo no amigo desmaiado Rapaz, cadê o que eu tô enojada? Cara, chutamos o pessoal da sexta série Folha de armazeneta Eita Tá, isso foi bem foda Somos uma boa equipe Somos uma boa equipe Falou aí Beleza, já foi legal Espera dessa idade Ficar sabendo como o Boxe nem amigos Venceu quatro sextanistas Isso é ótimo pra nossa franquia Mas é uma merda pra você, novato Porque todos os sextanistas vão vir atrás de você Você não devia ter feito isso Foi muito idiota Agora vai conseguir mais seguidores pra nossa franquia Que babaca, velho Cartman é muito desgraçado às vezes O que que esse mundo tá fazendo? Peraí Ah tá, é o ponto de... Peraí, caralho Você não preencheu sua kriptonita Tá achando que é invencível? Nada disso é contra as regras Você tem que ter uma fraqueza Vai procurar um mosquito Ele pode te ajudar Vou botar o resto das coisas da sua ficha no mapa Vai lá e faz umas missões de super-herói Só assim vai ter sua ficha de personagem Encontro o Paddle, não sei o que Calma, calma Vou botar o pau Parabéns, Lovato O sistema de viagem rápida está totalmente... No ar Encontre mais estações para expandir a rede Quando você estiver com isso O passo rápido estará lá Tá bom O cara é aleijado mais rápido que eu já vi na minha vida Certo O mosquito eu chego nele como? Acho que é por esse bico Não vou nesse caso não O cara não está por aqui? Ah não, é pra lá Você está em violação flagrante Afaste-se das dagas potentes Mano Diga não às drogas Mano Os caras deixam as torretas automáticas na frente Você está em violação flagrante Afaste-se das dagas potentes Que isso, mano? Nossa, é o Rooters Oi, bem-vindo ao Raisins Está sozinha hoje? Sim, pode me acompanhar, Gracinha É aqui, moreco Uma das nossas garotas, Raisins, já vai te atender Ele não ama, Gracinha Ele come pra caralho, né? Daí eu voei pelo céu e derrotei todos os vilões Uau, não sabia que os mosquitos eram tão durões Ah, bem, já ouviu falar do vírus da Zika? Outra porção de asinhas, Gracinha Claro, coloca na minha conta Esbanjador Ai, quem for? Essas mulheres são minhas Que tipo de super-herói é você? Espera Ai, meu Deus A missão? Meus colegas super-heróis Eu esqueci completamente Para trás, tinhosas O mosquito sabe bem o que está tentando fazer Ah, do que você está falando, Cacinha? As garotas eis São a criptorita no mosquito Você precisa me tirar da... Tá bom, aqui está a sua conta Nem é bom Você não dá um enfeitiçado Eu não vou pagar essa conta Tem que deixar a gorjeta, chupa a cu Elas não vão deixar a gente ir embora sem briga, garoto Vamos nessa O cara só quer sair sem pagar Ih, já estou com o time... Ih, estou com o time fechado já, bora O mosquito vem conosco? Sem chance Sabe o que é, senhor mosquito? Já falamos que todo mundo aqui é fracassado Você vai ver E eu não posso vir agora Tem uma jarra de limonada também Boas-vindas Por que eu chamo ele para luta? Ah, é um enfeitiço Ah, é um enfeitiço Sério, galera As asinhas são muito boas Ai Droga, Clad Vou fazer você tomar juízo na porrada Pelo corpo Inspeção? Ih, chuchu Você é tão forte Tá Só tinha aqui o suporte Vou procurar 25 25 28 Eu adorei as fantasias de vocês Eu tinha uma igualzinha Só que era mais tipo Não é que foi invisível Invisível É tão rápido que você não vê Isso é bom Caralho 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 Não, pera 29 Não Você se move com um senso de urgência incomum, Os Botanhos Eu sou da Ritiquinho Maluco Ah, vou da Ritiquinho logo não Pá, pá Temos boa chance Ai, fofos Espero que estejam se divertindo Só que não Ai A próxima vai ser no olho, meu bem Peçam logo, fofos NICTA Não esquenta no vetro Todo mundo satisfeito? Ótimo Surto de Zika Ai, isso é toda a inveja no meu romance, torre Preparado para golpear inimigos em... É... 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 Isso deve resolver o problema Eu fiz medo Ok, vamos ver do que é capaz, novato Vou fazer assim Tive uma ideia Tomei que pode deixar o Caio morrer, eu sou um animal Puuu Não, pera, vou guardar Um brinde é isso Hum... 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 As partes da minha boca tubular tão escancaradas Tá, mas ela não morreu Hum... Hum... Pronto pra depalar Olha só o do Pipo Humana Uh, beleza GG, moleque Não vou mentir, vai doer pra caramba De uma criatura desajeitada pra outra Eu te saúdo Gostei do resultado Veio aqui pra apanhar Vou falar pra adiantar o seu... Você não sabe quanto é bom ter um Pipo Humana Até ver ele morrer Vai morrer o fogo Vou mostrar o segredo que a gente usa nas nossas frituras secretas Ah, fodeu Puta, eu usei... Ah, fodeu Eu não vou jogar Ah, não, pera... Me dá um minuto pra eu chupar esses cadáveres Ah, não Não merece Ah, não Churava o ganho Hum... Que bom ganho, foi mal Pode usar ele Não, dane esse ganho Deixa eu pegar Hum... Derrote oito garoto Ah, tá, tem lição pra isso, meu Deus Vamos, é a nossa chave Bora, fugir sem pagar Que lição boa que esse tipo Aquelas vagabundas são a minha Kriptonita E você deve ter me salvado bem a tempo Estou eternamente em dívida com você, Super Pessoa Qual é a sua Kriptonita? Cara, você não pode ser super herói sem ter um calcanhar de Achilles Alguma fobia em particular? Algum problema emocional? Pô, deve ter alguma coisa Olha, tudo bem, eu tô no seu time, Super Pessoa Você pode me contar Tá, tá, deixa eu ver a sua bicha de personagem Ah, tá, deixa eu ver a sua bicha de personagem Ah, tá, deixa eu ver a sua bicha de personagem Ah, tá, deixa eu ver a sua bicha de personagem Ah, tá, deixa eu ver a sua bicha de personagem Ah, vamos lá Cistanitas, não Garotas randinhas Caóticos Idosos Ninjas Vampiros Caranguejo Sem pressa, é uma decisão importante Que você vai carregar por resto Parece mais xaropes que é assustadores Mas se você tá dizendo Acho que você tá dizendo Acho que você é vampiro Maravilha, tudo certo Sua Kriptonita está oficialmente notada Hum, agora o mosquito precisa ir Pode me chamar se precisar de mim, amigo Ah, é verdade Ah, não, eu edito quando eu estiver no meio de uma partida Agora eu vou ajudar quem? Eu vou ajudar o padre Acho que eu não tenho missão principal no momento Quem invadir vai morrer Quem invadir vai morrer Quem invadir vai morrer Quem invadir vai morrer Você está em violação flagrante Você está em violação flagrante Afaste-se das dagas potentes Agora eu vou pra onde, mano? Eu posso ir pra... Mano, eu tenho que ir pro professor pro padre Eu dominei todos os títulos de ferro, peraí me dá pra editar, vamos pôr. Não, vou ter que cumprir os bagulho pra editar minha ficha de... Ih, sextanistas, rapaz. Ninguém me viu, ninguém me viu. Tá aqui gatinho, gatinho. Uh, 40, eles são fortes. Eu vou arriscar. Fazendo danços. Deixa eu ver, eu lembro como isso é bom pra ficar dando sofrimento nos cara. Eu vou com esse squad mesmo. Que isso, a vida que uma loucura fez. O jantar tá servido, vocês vão jantar. Acaba com eles, babaca. É só uma boa ideia. Ah, bom. Cê é rápido hein, filho da puta. Vocês vão ver só a viagem. Que delícia, eu sei do que você gosta. Vai precisar levar pontos. Espera aí. Tô vindo aqui. Agora você me vê. Nunca vai matar o que não se vê. Mosquito atrás de sangue. Vai dar muita ansiedade pra todo mundo perto. Não, ele não pode vir pra casa. Ficar é vazar. É, por isso eu lembro que eu sei que eu era boa. Ele suga a vida e dá dano nos caras. Pra uns merdas do quarto ano, até que cês dão um caldo. Caralho, o dano que o maluco dá. Opa. Pede pro seu namorado massagear isso aí. Não dá pra não bater em moleques do quarto ano. Puta que... Ah não, esse aqui vai ficar só carregado. A minha boca. Não vai atacar. Ah, é minha vez? Beleza. Deixa eu ver quem já mata. Mata esse aqui. Pá pá. Parabéns, super amigas. Vai que é tua. Pera. 29. Agora é pra combater tudo. Esse me fez ver estrelas. Agora você se lascou. Tente acompanhar, pessoal. Tente acompanhar, pessoal. Blackhead. Vou tirar uma amostra de sangue agora. Vou tirar uma amostra de sangue agora. Sangue fresco. A 29ª refeição mais importante do dia. Que forte, velho. Que forte, velho. Muito bravo. Minha minha vez agora. Senta fora, Edu. Peepalmana. Peepalmana. Pode ter um espadeiro com ele. Ah, meu. Eu suporte pro meu time. Segura. Ah, eles sugam os caras. Isso pode ser bom. Entendo que eu for pra mim. Peraí, eu vou pular. Quero ver o do... Peraí. 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 Caralho. A criança contrai é uma gangue de mosquitos. Tá. Vamos lá. Opa. Precisa de uma... Sei lá o quê. Sangue lento. Tá. Eu que tô aqui. Não. Pare pra lá. Não tô editado esse lado da rua, mano. O que aconteceu? Peraí. Não dá pra... Eu tento lutear na cara do maluco. O carro dos caras. Tá. Vamos falar com o padre. Olá, novato. Nunca te vi por aqui. Mas você chegou em um momento crucial. Salt Park está em um abismo moral. Tão roubando os nossos gatos. E tão bagunçando as casas. Tá. Não é bem o fim do mundo ainda. Mas precisamos de um herói. Sem querer te pressionar, mas... Você se vê como um cidadão de bem? Bem, eu entendo a confusão. Mas há momentos em que precisamos escolher o nosso caminho. Você aceita Jesus e escolhe o caminho justo? Ou prefere o caminho do meio? Não vamos falar da terceira alternativa. Espero que seja uma solução, não um problema. Dê o primeiro passo, meu filho, entrando nessa câmara de meditação. Que vai lhe permitir confrontar os seus medos mais profundos. Encare seus medos, criança. Encare seus medos. Seu pai, comeu a sua mãe. Você tem medo dos coros? De câmaras? Da coração? Tem um alien. Ah, oi. Eu estou na sua imaginação. Sou só um padre católico amigável que gostaria de conhecê-lo melhor. Sim, isso mesmo. Eu também estou na sua imaginação. Prestes a te fazer uma massagem nos ombros. Já pensou que um dia sentiria algo assim? Deixa eu só ajustar a luz aqui pra gente conseguir pegar nos visuais com isso. Que isso, mano. Esse é a chegada no uso da força. Ninguém aqui acha ruim. Caralho, o dano. Ah, tá. Não precisa de mim. Eu podia fazer isso aqui. Ah, eu posso não. Vira lá. Não vai agradecer pela chance de pagar pelos seus pecados? Não, eu estou bem. Valeu. Todas as crianças merecem o amor de Cristo. Agora não se mexa. Mas que diabos? Sumiu do nada. Mano. Esse cara tem algum tipo de problema bem sério. Você não quer ir pro paraíso comigo? Não, eu estou bem. Valeu. A hélice aqui é eu sim. Puta que parou. Peraí. Vai tudo aqui. Aperta o segundo. Meia nossa. Essa musiquinha, mano. Eu tenho o amor de Deus aqui. Quem vai querer recebê-lo? Ai, para com essa brincadeira. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou levar um golpe. Ó, isso vai dar 20 e 30. Então. E ao... Aí, gostei disso. É só. Eu ia. Achar que não ia dar certo. Não seja tímido. Não precisa se esconder. Ai, deixa aqui. Será que... Não tem como sair daqui. Vai tirar o tempo. Pode não ter sido uma boa ideia. Mas vamos lá. Ah! 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 Então você quer do jeito mais difícil? Ele vai me dar esse hit. A graça de Deus. Me enche todo. Isso, eu vou... Já vai acabar. Vai! Se abre, por amor de Deus! Toma aqui o pedófilo. Ah! Caralho, mano. Eu acho que eu vou ter que meter a porrada no padre. Oh! Caralho! Não posso colocar uma criança numa sala escura sem esses putos aparecerem. Ah, não. Ele é amigo. Vocês vão pro inferno sem escalas. Saiam daqui! Isso não é o que Aranha Rainha diz. Aranha Rainha. Eu vou rezar dez pão nossos. Ai, meu Deus. Me sinto mal por tudo isso. Quer saber? Um amigo rabino me deu essa figura de macarrão. Em tempos difíceis, use ela pra chamar o profeta Moisés. Boa sorte na sua jornada espiritual. Isso é bom. Isso é bom. Só que eu posso invocar a mãe deles. Tá, eu vou passar a mão. Tudo bizarro. Eu lembro dessa aranha do episódio do Salt Park. É tipo uma aranha lá que ela é o... Sei lá. Ela é tipo Deus. Só que ela era a favor de estuprar a criança. O senhor dá e o senhor tira uma selfie. O que acha? Uhul! Deus te abençoe, criança. O que é esse negocinho roxo? Lembra do Morgan Freeman no papel de Deus? Ah, eu me lembro. Se lembra quando os cristãos... Tá, dane-se. Comprar um taco. É sério. Ah, deixa eu ver se eu consigo falar com o professor. Eu sou o menino mais veloz da cidade. Puta merda. Onde tem bandeira? Ah, tem uma ali perto do taco. Isso é bom. Eu tenho que ir pra cá. Eu tenho que ir pra cá. Vamos ver esse colo. Seguindo. Uhul! 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 Eu tenho que ir pra você não fazer bagunça. O que? Vê se não bagunça nada dessa vez. Sabia que você ia bagunçar. Mas eu nem fiz nada. Não dá nem pra me... Ué? Ah, que se dane. Ah, não dá. O maluco chato também. Por que ninguém me disse que era pra me vestir feito super-herói? Acabou a aula, moleque. Tá fazendo o que aqui? Nossa, que grosso. Deixa eu ver. Onde é o bagunça do... Diretor ou sei lá o que. O ginásio. Lute, lute, lute. Ah, des... Mano, o que que é isso que eu peguei? Ah, os... Os de aoi, aoi, aoi. Vou coletar. Ah, não sei nem pra si. Nem fiz. Tudo bem. Ah, descove. Ah... Certo. Tá, vamos lá. Acho que é aqui Cancado, mano Que porcaria Não É... Dá pra pausar aqui? Dá Gente, eu vou pausando por aqui Mais de 50 minutos de vídeo Que eu tô cronometrando aqui pra ter uma noção E no PS4 Isso dá pra salvar até uma hora de vídeo Então Vai ficar por isso, né Mas deu pra avançar bastante na história No próximo episódio Eu continuo mais e eu acho que vai ser uma série Que eu quero postar pelo menos um vídeo por dia Eu não sei, eu vou vendo como vai mais pra frente Mas se for assim eu vou fazer um por dia Mas tá ligado, vídeo giga Tipo 50 minutos de vídeo É... Deem um like aí se estiverem gostando E o vídeo vai ficando por aqui Gente, falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!